Eu tenho lá a culpa do que precisa ser. Isso é passado. Agora temos um presente e um futuro e mais nada. Eles confiarem em mim e acreditarem-me. Vou botar uns oitenta por cento. Está saindo. Muito mais arrepender de me dar-lhes oitenta por cento. Para? É, não é mesmo. Isso não é? Que gostei. Não. Não? Não é nada.